Meu maior problema com ele é esse. Ele late muito. Me conta um pouquinho mais. Me conta um pouquinho mais. Vamos lá. Só para que a gente entenda, para que eu consiga me ajudar melhor. O que você está me falando são os sintomas. Eu quero saber. Coisas de antes. Quantos anos tem seu cachorro? O que aconteceu? Qual é o seu cachorro? Me conta um pouco mais. Então, ele tem um ano e meio. É um splits. E assim, quando ele começou a crescer um pouco, começou a latir. Primeiro ele latiu só com campainha, essas coisas. Interfone, campainha. Mas agora é assim. Se entra alguém, ele late. Já tentei de tudo. Não consigo fazer ele parar de latir. Até que eu não consegui acertar o horário com ela. E acabou aí que eu não consegui mais dar continuidade. Mas assim, fiz até o que ela falou. E aí, o que aconteceu? A gente começou a ir para a praia. Mas ele já latia. Mas em maio, mais ou menos, começamos a ir para a praia. Que eu aluguei uma casa lá. Aí piorou. Porque lá entra muita gente. O tempo todo. E a casa... Ele fica mais solto. Porque eu moro no apartamento. Lá é casa. Então, ele fica louco. Aí late sem parar. Criança, então, não pode ver pela frente. Eu não tenho criança pequena. Eu tenho dois adolescentes. Ele não pode ver criança pequena. Ele late, mas ele não avança. Mas ele late sem parar. Sem parar. Tá. Aí eu vou te fazer algumas perguntas. Você está no Manual do Cão Ideal? Estou. Tá. E se eu entrar no teu e-mail aqui. E procurar até onde você assistiu. O que você assistiu. Eu vou ficar feliz ou eu vou ficar triste? Vai ficar feliz. Porque eu já assisti tudo. Na verdade, já é a segunda vez que eu entro no curso seu. Eu fiz primeiro quando ele era pequenininho. Tanto assim que ele, tipo, xixi, cocô. Ele não faz nunca fora. Ele senta. Ele deita. Ele dá patinha. Ele obedece as coisas. Mas eu latido e não consigo. Tá. Então vamos lá. Vamos buscar alguns pontos. Qual é o gasto de energia desse cachorro diariamente? Tem? Tem. Ele passeia duas vezes por dia. Então de manhã ele passeia uma hora. À tarde ele passeia um pouco menos. Às vezes ele até está cansado e não quer ir. E durante o dia... Bom, ele é super ativo. Também tem esse negócio. Ele não para um segundo. Ele quer brincar 24 horas por dia. 24 horas. Segura aí. Segura aí. Ele não para um segundo. Ele quer brincar 24 horas. Esses dois passeios não estão sendo efetivos para o seu cachorro. Não existe... Não existe um cachorro que não para 24 horas. Vem cá. Aqui, ó. Cidadão. Em algum... Ah, oi. Tão mini, né? É? Tão mini, tão lapedor. Em algum momento, a gente tem que ter esses comportamentos de calma. Esse cachorro, em algum momento, tem que ter calma. E aí, quando a gente fala sobre isso, ou o passeio não vem sendo efetivo, pro passeio. Não é um passeio efetivo. É o que eu falo, que é um passeio de shopping, né? Não é um passeio de esteira. Né? É um passeio de esteira que é, tipo, meu, nós vamos caminhar. E aí, eu diria que, pra um spitz, você não precisa nem de uma hora de passeio. Menos. Porque você faz um passeio caminhada real e não passear, sabe? Tipo, a gente vai fazer uma caminhada top e não uma passeadinha. Tipo, xixi, aquizinho, xixizinho, xixizinho. Não isso. É um passeio top. Na volta... É mais uma caminhada, viu? Não. Então, e aí, na volta desse passeio, bom passeio, a gente vai fazer um trabalho de enriquecimento ambiental. Que aí, entra naquela aula que eu falo sobre deslocamento. Aí, entra no processo de caça. Esse cachorro vai comer e esse cachorro vai dormir. O que é o processo de caça?